Bom dia, bom dia. Bom dia, o pessoal de casa, o pessoal aqui presencial. Terça-feira, 19 de outubro, vamos continuar fazendo as atividades propostas do módulo 4 em relação à matemática, equação, sistemas e inequação também, tá? Ontem nós finalizamos o capítulo e vamos fazer a parte de revisão, que começa aí na página 142. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Daqui a pouco eu faço a chamada. 142, né? Abre aí para mim, por favor. Nesse capítulo, estudamos equações e inequações. Vimos as equações do primeiro grau com uma e duas incógnitas. Os sistemas que nós fizemos pelo método da adição e substituição. E analisamos também, tivemos uma noção básica de equação de segundo grau. Vamos relembrar o que aprendemos. A equação do primeiro grau com uma e cógnita é toda a sentença matemática que pode ser escrita na forma de... A primeiro grau com uma e cógnita, geralmente é AX mais B, né? Onde A nunca pode ser zero. 142. A equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui nós temos que colocar igual a zero, porque a equação tem que ter um sinal de igual, tem que representar uma igualdade. Aqui com duas incógnitas diferentes, nós temos, por exemplo, AX e BY igual a zero. Coloca aí pra mim, por favor. Alguém tem cola? Cola? Cola pra falar, né? Não. 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 Ah, eu tô doida pra comprar. Eu também. Mas não achei, já esgotou, né? Em São Gonçalo eu não achei ainda. O que é? Aqui, se as retas que representam... Só um minutinho, tem gente copiando ainda. Alguém com cola, gente? Ninguém? Cadê o módulo 4, Júlia? Ó. Ai, obrigada, Gabriel. Que horror! Ele ainda confessa. Ele é réu, confesso. É. E aí, personally, você quer. Você é um absurdo. Obrigada, Gabriel. Podemos? Que representam geometricamente as soluções de duas equações do primeiro grau? Se elas se cruzam, ela admite uma solução. Se elas são paralelas, não admite solução. E se elas são coincidentes, uma em cima da outra, admite infinitas soluções. Foi? Então, vamos lá. Se elas se cruzam, admite uma única solução. Só um minuto. E se elas são paralelas, não admite solução. Coincidentes infinitas soluções. Aqui, para quem queria a parte de cima aí, ó. Então, não, Patrícia... Você, por quê? Pode ficar até meio dia, né? Meio dia e cinquenta, né? Fala sério, toma um remédio. Ele já veio com esse pensamento. E em casa, vai parar a dor? Vê se ela no celular, deitar a dor. Eu estava aqui... Era na aula dela? Não, não, não. Era que a Lini continuou na aula dela. Dois minutos, hein? Não, 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 não. Podemos. Podemos. Já escreveram? Parece que não estava aqui, né? Claro. E eu não sei. Espera o outro. É o seguinte. Por favor, né? Olha, está copiando ainda? Um minutinho, então. Espera aí, vou fazendo a chamada, então. Quase. Não, não. 19, Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Abriano Daniel. Presente. Diana. Se responder no chat, alguém me avisa, por favor? Diana, está aí? Ellen. Gabriel Cabral. Ribeiro. Brandão. Júlia. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José. Júlia Lima. Júlia Paixão. Kêmely. Pedro Lucas. Júlia Paixão botou no chat. Rafael. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro e os senhores não estão, né? Kêmely Taí. Pedro Lucas também. Rafael não. Rafaela também não. Rebeta. 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 Renan, Sabrina, Stephanie. Presente. Ah, é, Rafael. Agora que apareceu você também. Tiago, Vitória, Yasmin e Igor. Boa aí, Daniel. Diana que não está, né? Vamos lá, então. Nessa unidade, nós também aprendemos sobre o método da substituição e método da adição, né? Fazendo aqui, ó, primeiro passo isolamos o X. Olha a conversa paralela aí, atrapalhando. Ah, fala. Para eu não atrapalhar a sua conversa. Ah, depois fala sobre isso. Ó, o estúdio aí no chão. Senta direitinho. Sim. Então, ó, aqui a gente fazia na distributiva, o valor do meu Y no segundo passo seria menos 1. Perfeito. Se eu substituir o Y por menos 1, lá no primeiro passo vai ficar 3 menos 2 vezes o menos 1, né? Quando eu substituo a letra pelo número negativo, eu coloco parênteses. Então, na verdade, aqui vai ficar 3 menos 2, 1 positivo. E no método da adição, eliminando aqui, nós temos que o Y também é menos 1, vai dar o mesmo resultado, né? Se eu substituir o Y por menos 1, vai ficar 2X vezes 3 vezes menos 1, que vai dar 5, igual a 5. O 3 passa para cá, 2X seria igual a 8, 8 dividido para 2, oi? Desculpa, eu não tenho respondido na hora da chamada, porque minha mãe me chamou aqui. Ah, eu já botei, presença. Obrigado. Então, aqui ficaria mais 3, né? Vai para lá, menos 3, 2 dividido para 2, menos 5. Então, o conjunto de solução é o valor de X, 1 vírgula Y menos 1. A inequação, como nós já falamos, representa uma desigualdade. Estão fazendo aqui letra para um lado, número para o outro, para achar o X? Copiando aí. Copiando aí direitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, posso levantar aqui. Então, ó, 30 dividido por 2, menos 15, né? Coloca aí para mim, menos 15. Agora, uma equação do tipo AX ao quadrado, né? Que é quando a gente tem a equação de segundo grau. Se X ao quadrado é igual a 6, 6 é igual, raiz de 36 é igual a 6, ou menos 6, né? Se eu colocar o quadrado, vai dar 36. E aqui, 194, se eu dividir para 4, fica 49, a raiz de 49, 7, ou menos 7. E aqui, se eu passar o 3 para lá, fica 144, raiz quadrada de 144, 12, ou menos 12. Dois minutinhos aí para poder preencher. E as lógicas dele da preguiça de pensar. Que a gente vai se erra. Seria coincidência. É. Ô, Fran, eu não soubeu, eu não sei entender. Claro. Acabou. Claro que não foi. Acabou a vida. Acabou. Então, dois minutinhos para copiar. Sabrina, verifiquei para mim se a gente já fez a 193, por favor. Muito bem. Muito bem. Como está feito? 194. 24. Não. Não, não. Então, acabando aqui, gente, nós vamos para 194. que é aquela parte de trás, né? Que é o resumo de tudo que nós aprendemos nesse capítulo. Semana que vem serão revisões no caderno, tá? Aqui, perto. Qual pode? 194. 194. Oi, gente. Obrigado. Obrigado. Podemos? 194 agora. Qual é a massa de cada lata de ervilha e de cada lata de atum? Então, primeiro eu vou chamar a ervilha de 2X, né? E depois eu vou chamar a de atum de Y. Fala, querido. Sim. Primeiro vamos... Aqui, como a balança está em equilíbrio, representa uma igualdade, uma equação. Então, primeiro eu vou achar o peso da lata de ervilha. 2X mais 100 é igual a 500. Calcula aí para mim a massa da lata de ervilha. Letra para um lado, número para o outro. Toda vez que a balança estiver em equilíbrio, é uma igualdade. Se estiver em desequilíbrio, é uma inequação, né? Dois minutinhos aí para fazer, ó. Vai passar o 100 para o outro lado, subtraindo. Então, 2X é igual a 400. 400 dividido para 2. X é igual a 200, correto? Então, a lata de ervilha, ela tem 200 gramas. Para eu saber a lata de atum, vai ficar a ervilha, que eu já sei que é 200, mais o atum, que eu vou chamar de Y, é igual 300 mais 50, 350. Agora, faz aí o cálculo para a latinha de atum. Muito fácil. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Estava pensando ontem, ali é troco de nada. É, é diferente. Vamos lá, ó. Y é igual a 350 menos 200. Se fosse para fazer TikTok, estava fazendo. 150. 150. 250. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Olha só, depois vocês resolvem isso na aula de artes, tá? 50. Encerra aí, por favor. Ué, com certeza ela não passou ontem, né? Vocês já estão sabendo disso. Amanhã vai chover, então, amanhã vai balançar. Crendo. Crendo. Vamos lá, então, cada latinha de ervilha tem 200 gramas e cada latinha de atum tem 150 gramas, tá? Um minutinho aí para copiar, para a gente fazer a número 5. Pode fazer a número 5 sozinho, tem que relacionar a frase à inequação que foi formada. Copiando, vamos lá. Não precisa ensaiar nada agora. Se concentra aí em matemática número 5 para fazer. Vamos lá. Vamos lá. A quinta parte de um número, ou seja, x dividido para 5, adicionada a 3 é igual a 17. Então, a letra A é aqui. Você tem que relacionar a frase à sentença matemática. Façam sozinhos. Três minutinhos aí para relacionar o que está escrito com a sentença que representa. um pouco. Oi? Desconega. O quê? Ah, tá. Já fez? Letra B, o dobro de um número 2x é igual a metade desse número menos 8. Então, aqui é a letra B, ó. Tinha que página, é isso? 194. A diferença entre 20 e o triplo de um número é menor ou é igual a esse número. A última, né? O quíntuplo de um número 5x é maior do que 7 mais um número. Primeiro, letra D. É, a diferença entre 4 e a sexta parte é igual a 13. Fazendo aí o cálculo. Aqui, a marcação dessa reta está dizendo que o número, o valor de x, né? Ele é maior ou igual a menos 3. Então, você vai resolver cada expressão aí da número 6 para verificar qual que tem esse resultado. O, x, essa reta está dizendo que é maior ou igual a menos 3, o valor de x. Então, resolve para mim a letra A, B, C e D e verifique qual resultado tem essa formação. Então, x é maior ou igual a menos 3. Tem que resolver cada uma das expressões ali embaixo para que a gente possa marcar a resposta. Então, vamos lá. E aí E aí Obrigado. Obrigado. Olha só, a primeira aqui, fazendo letra para um lado e para o outro, lembrando que eu não consigo fazer aquele sinalzinho ali de igual, daqui a pouco eu coloco, vai ficar menos 1, menos 2, né? Então, eu preciso fazer aqui, ó, menos x é igual a menos 3, porém, eu vou ter que multiplicar por menos 1, porque o coeficiente do x não pode ficar negativo. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal do meio. Então, x, na verdade, vai ser maior do que menos 3. O que 3 é positivo. Então, a letra A a gente já sabe que não é a resposta. Oi? Aqui, eu estou resolvendo a letra A. Agora, a letra B. A letra B vai ficar. x é maior do que menos 2, mais 5. x é maior do que 3, positivo. Também não é a letra B. Letra C. Fazendo letra para um lado, número para o outro. x menos 2x é menor ou igual a 6, menos 3. Então, 1 tira 2, vai ficar menos x. É menor ou igual a 3. Vou ter que multiplicar por menos 1. Então, eu tenho que x. Quando eu multiplico por menos 1, eu modifico o sinal do meio também. É maior ou igual a menos 3. Então, já vemos aqui que a letra C. Conserta aí para mim. Copia com cálculo bonitinho. Estou colocando aqui um sinalzinho de igual embaixo. Para ficar direitinho. Então, a resposta é a letra C. A letra D não precisa fazer porque já achamos o resultado. Tá? Dois minutinhos aí para copiar? Que eu vou encerrar. Na sexta-feira... Na sexta-feira, a gente continua fazendo as atividades, tá? No livro e no caderno referente a esse conteúdo. Ok? O que houve? Caneta dos outros, você está negociando a caneta que não é sua ou não? Bora, gente, um minutinho aí para copiar. Na quinta-feira, a aula de geometria, tá? Nós vamos fazer atividade no caderno também, referente ao conteúdo do teste. E aí? É? Eu, eu, eu já sou. Eu vou fazer atividade no caderno. Quase encerrar, gente. Todo mundo já copiou? Calma aí. Vamos lá, um minutinho. Já copiou, João? Um táculo direitinho ali na letra A, B e C. Um táculo direitinho ali na letra A, B e C. Um táculo direitinho ali na letra A, B e C. Até quinta-feira, gente. Um táculo direitinho ali na letra A, B e C. Obrigado.